Vamos para Rio Preto, porque por lá também o cenário segue assim com o avanço ainda da doença, né? Nilê Satait, boa tarde para você. Boa tarde, Daniel. Estamos aqui em cima da situação do Hospital de Base, que é a referência para a nossa região, também para mais de 100 cidades aqui do Noroeste Paulista. E é o seguinte, eu trouxe números nos últimos dias aqui de lotação na UTI Covid do Hospital de Base e também mais do que o dobro da capacidade na enfermaria do Hospital de Base. Qual que é a notícia agora? O hospital abriu novos leitos. E eu vou chamar então o André Modesto, que tem essas informações, esses detalhes para a gente desses novos leitos. Modesto, boa tarde para você. Estava precisando, né? Oi, Nilê. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham. O hospital estava no sufoco e estava pedindo ajuda para o governo do estado para o credenciamento dessas novas vagas. E o Departamento Regional de Saúde aqui de Rio Preto, então, ele confirmou essa ampliação dos leitos, tanto de enfermaria quanto de UTI. Para a enfermaria serão 40 leitos e para a UTI 30 leitos. Já, já eu vou falar com a diretora administrativa do Hospital de Base para a gente entender, então, como vai funcionar essa ampliação. Mas antes, eu vou querer falar da situação da Santa Casa de Rio Preto, que atende diretamente os moradores da cidade. É porque lá o problema é o mesmo. De enfermaria, são 8 leitos. Segundo o provedor do hospital, 20 pessoas estão sendo atendidas na enfermaria. Já no caso de UTI, são 18 leitos disponíveis e 15 estão ocupados. E o provedor está bastante preocupado porque, com esse aumento nos atendimentos, acabam que leitos que seriam destinados à enfermaria para cirurgias eletivas, eles vão diminuindo. O que acontece? Eles já estão registrando já uma diminuição desses atendimentos eletivos, que também é importante para funcionar toda a máquina de saúde do hospital. Olha só o que disse o provedor da Santa Casa. A gente está percebendo que está lotando. A enfermaria que eu tenho, teria 8 vagas, eu estou com 20 pacientes aí. Porque vem paciente na porta aí, que você vê com o estado, não precisa de UTI, mas você tem que pôr para dentro, porque você vê que o estado geral não está legal. Então, isso aí começou a atrapalhar um pouco a gente, principalmente de enfermaria, porque eu estou desviando os leitos de enfermaria, né, que era para cirurgias eletivas, para eu atender paciente de Covid não grave. Lembrando que a Prefeitura de Rio Preto vai também ampliar 10 leitos de enfermaria na unidade respiratória, onde funciona a UBS do Fraternidade. Esses 10 leitos passarão a funcionar na segunda-feira, já confirmado pela Prefeitura, a abertura, né, confirmada pela Prefeitura, então, na segunda-feira. E essa unidade poderá chegar até 30 leitos. Inicialmente, serão 10, mas a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Preto informou que pode chegar até 30 leitos. Agora, falando do hospital de base, então, eu vou conversar ao vivo com a diretora administrativa do hospital, doutora Amália Tico, porque agora, com essa sinalização do DRS, doutora, vai dar para dar um alívio, um sossego com esses novos leitos credenciados. Boa tarde. Boa tarde. Vai dar, sim, porque a gente estava precisando para essa demanda muito grande. Hoje, por exemplo, nós estamos com 100% de leito de UTI e 210 de enfermaria. Então, essa abertura de 31 leitos de UTI, mais 40 de enfermaria, eles vão acomodar esses pacientes que nós já estão aqui na nossa instituição. O Estado nos atendeu prontamente, então, através das nossas tratativas, nós estaremos abrindo entre hoje e amanhã esses novos leitos. E, doutora, como que está o movimento na urgência respiratória? Hoje, aqui, antes da gente conversar ao vivo, vi muitas ambulâncias da região trazendo pacientes. Esse movimento continua intenso, doutora? Olha, continua intenso. E não é só paciente da região, paciente principalmente de Rio Preto. 70% do nosso atendimento é paciente de Rio Preto. Então, a gente está atendendo e a gente espera que com esses novos leitos aí a gente possa acomodar pelo menos os pacientes que já estão aqui na nossa instituição. Doutora, muito obrigado pelos esclarecimentos. Nelissa, lembrando a todos, aqui no Noroeste Paulista, a gente sabe que o HB é referência para mais de 100 municípios aqui. Então, por isso, a preocupação e quando esse aumento, quando essa ocupação atinge esses níveis, a gente fica bastante preocupado. Ainda bem que o hospital está conseguindo, aos poucos, repor isso daí, colocar mais leitos, né, na medida dessa necessidade que a demanda vai crescendo. A gente teve uma época que realmente chegou na capacidade máxima com o maior número possível de leitos, depois diminuiu conforme a pandemia deu uma acalmada e agora está havendo essa necessidade. Mas que bom que está conseguindo, de novo, colocar alguns leitos. Obrigada, viu, Modesto?